Está começando Soltos na cultura, natureza, esportes e movimento Com Dudu Martins Salve galera, muito boa tarde para você que se liga aqui nos 1250 KHz da Rádio Cultura Jovem Pan Ou nos ouve pela internet no amcultura.com.br Muita gente nos ouve pela internet, no seu escritório, em casa, no trabalho Ou ainda nos assiste no Portal Joinville O Portal Joinville que sempre filma aqui os programas Soltos E depois disponibiliza os conteúdos, as imagens do programa Soltos Lá no Portal Joinville, portaljoenville.com.br BarraSoltos é o nosso blog, é o nosso vídeo blog Onde você pode acompanhar todos os nossos convidados Que já passaram por aqui Inclusive o convidado de hoje, o programa de hoje Que já está sendo gravado pelo Christian Amorim Um grande abraço ao Christian Que já está aqui com a câmera ligada Hoje o nosso programa fala sobre moto velocidade Hoje nós vamos a 300 km por hora Com Edson Luiz de Souza Ele que é de Joinville Mas corre aí campeonato paranaense Porque não tem campeonato catarinense também Corre o campeonato paranaense E esse ano deve disputar até brasileiro Boa tarde Edson, bem-vindo ao programa Soltos Boa tarde ouvintes do programa Cultura M Do programa Soltos Meu nome é Edson Luiz Sou casado, tenho dois filhos E sou amante da moto velocidade E piloto, né? Bom, você é piloto hoje, né? Mas como é que você descobriu a moto? Como é que você subiu pela primeira vez E falou, cara, eu quero virar piloto Quero ir pra pista? Então, começou em um grupo de amigos A gente chama de Track Day É um evento que é feito nas pistas E que a gente ganha um curso E vai participar dos Track Days Dos dias que a gente treina Então assim, comecei com um grupo de amigos Isso foi indo, foi indo Fui treinando Ali em Curitiba E virou mania Gostei Pensei, ah, isso aqui é pra mim E comecei a gostar do negócio E hoje participo de campeonatos Pois é, mas aí você já tinha uma moto Você já andava na cidade Andava na BR Como é que... Onde você costumava andar antes de ir pra pista? Então, a gente andava na rua, né? Que a gente diz Aquela famosa voltinha com os amigos Então eu vi que isso era muito perigoso A gente subia a serra aí de Curitiba E dava aquelas voltas E eu vi que isso aí não era pra mim Que o mais certo era a pista E eu aconselho todo mundo Não acelerem na rua Acelerem na pista E gostei Gostei do negócio Fui Fui treinando E hoje eu tô participando de campeonatos Hoje você tá participando de campeonatos Tem algum atleta assim? Porque eu lembro de pequenininho A moto velocidade Ela passava Passava na TV aberta Só me olhando na bandeirantes E aí tinha O Michael Durham O Alexandre Barros Tinha uma série de pilotos Que eu me lembro do nome Mas não lembro nem do rosto deles Aquela época Você já gostava? Ou isso surgiu depois? Não, eu via, né? Eu lembro Eu lembro vagamente Que eu olhava as corridas Gostava muito Aquele pessoal vinha Deitava a moto Mas nunca imaginei Que um dia eu pudesse Que eu pudesse andar Então Isso era o tempo das 500, né? Que o Alex Barros Era ídolo de todo mundo E ainda hoje é, né? Ele começou a correr Em 1985 No Brasil Foi bicampeão E daí Em 1985 Ele foi campeão no Brasil? No Brasil Tinha campeonato brasileiro? Tinha 50 cilindradas Ele foi campeão E 125 Em 1986 Ele partiu para a Europa Começou a morar lá Participou de campeonatos pequenos Em 1990 Ele começou a correr No Mundial de MotoGP Na categoria Rainha Que era as 500 cilindradas Que hoje São motos de mil cilindradas Mil cilindradas Dobrou então a cilindrada Dobrou, dobrou A tecnologia está evoluindo muito Junto com o esporte, né? Hoje as motos superam 300 km por hora? Facilmente Uma moto GPI 314, 315 Depende muito do autódromo Mas A tecnologia veio Para ajudar Menos poluição Hoje são motores 4 tempos Motores 2 tempos Já está saindo De fabricação Provavelmente daqui a pouco Vinha moto elétrica Já testaram ela É mesmo? Uma moto que anda aí A 200 e poucos por hora Só que Só que falta aquela emoção Que é o barulho, né? Motor elétrico Ainda não caiu Ainda na moda A adrenalina do piloto Depende muito desse Desse roubo da moto Lógico O motor é tudo, né? O motor é aquele rompo É adrenalina pura mesmo, né? Vai a... E você aqui em Curitiba Esse autódromo aqui de Curitiba É o principal autódromo Do campeonato paranaense? Esse é o principal do paranaense Mas temos Londrina E temos Cascavel, né? Infelizmente Não temos Santa Catarina Por não ter autódromo Mas o principal é Curitiba Então temos a maior reta Do Brasil ali E as motos chegam a atingir 300 km por hora 300 km por hora Em cima de duas rodas Então Imagina uma largada Com 27 pilotos Disputando uma... Uma curva Que tu venha a 300 E baixa a 80 km por hora Então é... É adrenalina pura mesmo E adrenalina Eu imagino que Pra você que tá pilotando Mas a sua família Que tá do lado de fora Eles têm coragem De ir lá assistir Ou preferem nem ver Pra não passar medo Minha esposa De vez em quando vai Mas ela dá uma olhadinha Já corre Já... Se tu não passa Já fico preocupado Então assim Normal Vida de piloto É isso aí mesmo É... A gente passa por riscos Mas... Temos médicos Temos todas à disposição Pois é Na pista tem essa vantagem A pista Diferente da estrada Que não tem área de escape Não tem... Você errou Você tá ou num carro Ou numa mureta Ou numa grota Ou num caminhão Como a gente vê Volta e meia Acidentes pela estrada Na pista Um tombo na pista Nem sempre ele vai te machucar Não Nem sempre Eu caí diversas vezes Quando tu tá num campeonato E busca o seu limite É difícil não cair Então tem os pilotos A gente sempre fala Tem os pilotos que caíram E tem os ainda que vão cair Mas é... Lá a gente tem área de escape A gente tem... É obrigado a ter uma UTI móvel É... São duas, três ambulâncias Então... Não temos poste Não temos meio fio Cai diversas vezes Nunca aconteceu nada Eu tive uma queda mais grave Mas nada assim Tão grave E... Mas cair tá na nossa vida Isso é normal Isso é normal Então tu cai 200 por hora lá E vai deslizando Sacode a poeira E levanta e taca pau de novo Levanta a moto E se der A gente vai até o final Ô Edson O equipamento Hoje em dia Pro piloto poder correr De forma segura Ele usa um... O macacão O capacete O que que tem tudo Nesse... Nessas proteções A gente tem proteção Temos a bota Temos o macacão Temos o protetor de coluna Que é essencial Pra se cair A coluna Não machucar Temos um peitoral Temos um peitoral também Temos o capacete Temos a luva Capacete hoje em dia Temos fibra de carbono Tem capacetes pra todo gosto E agora Recém aí Dois anos No máximo Temos os macacão Com airbag E ainda não usa esse macacão Mas ele existe Tem pessoal aqui do brasileiro Tem pessoas usando ainda Macacão com airbag Ele aciona o airbag E quando ele... Aciona quando o piloto entra... Quando sai da moto Tem um sensor Que ele é acionado Na hora que dá aquele... Aquele solavanco Aquele solavanco Porque a moto também detona É que a moto Veja bem Tu tem possibilidade De buscar ela E andar Se ela tem um airbag Ia ser complicado Se eu ia ficar Sei lá Pendurado O macacão ele volta Ele infla E ele volta de novo Ele sai Tu pode então Pegar a moto Normalmente tu consegue Ainda Cair a 200 por hora Às vezes tu junta a moto Ainda dá pra continuar Mas Há situações que não dá Então Por esse motivo É um dos motivos Que não temos airbag Na moto Por enquanto A tecnologia vem Daqui a pouco tem também Daqui a pouco Daqui a pouco Vão tá andando Com uma bolha em volta Já pra não dar problema nenhum Competição é isso aí É copiado da competição Vem pra rua Daqui a pouco Temos macacão com airbag Na rua Com certeza Ô Edson Você Começou a correr Em que ano? Assim Em campeonato Em campeonato Eu comecei em 2008 Mas fiz 4 corridas Fiz 4 corridas Em 2009 Isso é um campeonato Que se chama Superbike APSBK é o campeonato Associação Paranaense De superbike E depois eu corri no Paranaense Em 2009 Eu fui correndo no Paranaense Fiz 3 corridas Aí fiquei uns 2 anos parado Agora em 2012 Voltei Fui vice campeão Vice campeão Paranaense? Fui vice campeão Escapou o primeiro lugar Por falta de Talvez Experiência? Experiência Emoção Emoção Na hora Isso tudo conta O treino Mas escapou Mas acho que esse ano 2013 Estamos aí para buscar Um primeiro lugar Em busca do primeiro lugar Como é que começa o Paranaense Esse ano? Vai começar agora em março Não tem definido o calendário ainda Mas provavelmente ali Primeira quinzena de março Estamos acelerando Já no autódrompo A idade de um piloto Assim Dos campeões No Paranaense Por exemplo Tem pilotos até que idade Que disputam Varia muito Tem o cara de 18 E tem o cara de 40 Também Temos de 18 Temos de 17 Mas temos de 55 anos E daí por diante Tudo quanto a idade Também E não importa a idade Tem de 17 Andando na frente Assim como tem de 50 Andando na frente Às vezes Tem Normalmente Mais novo Andando na frente Não adianta Mais novo O fôlego dele Eu acho que é maior Ele É mais atirado Enquanto os mais velhos Eles são mais Táticos E são mais pesados Também o peso Conta em cima da moto? Conta muito Conta muito O peso É um dos motivos Que conta bastante Você teve que fazer Algum trabalho Específico Para conseguir Um melhor condicionamento Isso Para você Foi sempre tranquilo Então Comecei em 2012 Mais para Vamos participar E Pouco treino Não fiz muito treino E comecei a botar na cabeça De treinar E perder peso Para ver O que eu conseguia fazer Em cima da moto Então treinei Andei de bicicleta 40km Todo dia Andava Fui para a academia Já vou para a academia Sempre Mas fiz um treino aeróbico O resultado veio agora Para no final Teria uma primeira colocação Ou seja O treino É o essencial Treino é essencial Principalmente bicicleta Aeróbico Talvez o motocross Pessoal que está no motocross Normalmente se dá muito bem Na moto na cidade Porque O motocross é muita vibração Você tem que ficar Toda hora brigando Com a moto Talvez Sim Isso traz uma grande experiência Na pista Os pilotos A maioria dos pilotos Que andam hoje O mundial por exemplo Todos eles andam de motocross Todos eles andam de motocross Porque ele traz Resistência Então quando chega na pista Tudo Melhor preparado Melhor preparado Com certeza O exercício é essencial Tá certo Você Nesse momento Que você ganhou Essa última corrida Foi o momento Que você falou Não Vou brigar pelo título Mesmo ano que vem Ou você já estava Já estava com isso na cabeça Já estava com essa ideia Com toda essa vontade Que você está por esse ano Ou essa vitória Na última etapa Foi fundamental Para você estar com toda essa gata Eu acho que eu vi Nessa vitória Um ânimo a mais Porque a gente viu Que o treino Ele Ele faz parte do negócio Então Treinando Se chega lá Você querendo Tendo o objetivo Você consegue chegar lá Lógico Isso me trouxe Uma motivação a mais Com certeza E estamos aí Estamos aí Para correr em 2013 Moto nova Equipamento novo E vamos tentar Um primeiro lugar Para trazer para Santa Catarina Com certeza Você vai trazer Ô Edson Moto nova Equipamento novo Você conta Com algum patrocínio Você tira dinheiro do bolso Como é que faz Para bancar esse esporte Então O patrocínio Vem da minha própria empresa Que é o Posto Paraíso E temos uma loja Também Multi Flyer Fitness Que trabalha com a Pd Academia E tem meu parceiro Amigão Da oficina Casa das Máquinas Ele que me Ele que é um cara Que me incentiva Que está lá comigo E daí vai Vamos investindo Com dinheiro próprio E uma moto hoje Uma moto top Uma moto de linha Para andar na frente Uma moto dessa Custa em torno de quanto? Temos Depende 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 Hoje temos uma BMW Por exemplo Que custa em torno 68 mil reais É uma das tops Que temos hoje Isso zero quilômetro Isso zero quilômetro Só que a gente gasta Muito mais em cima É que muda Você comprou Ela tirou Ela zerinho Ali Você tem que mudar O que nela ainda? Então A moto que a gente usa Praticamente É uma de rua Mas quando ela vem para nós A gente bota uma carenagem Uma réplica Idêntica Só que de fibra Equipamento Essa carenagem é importante Porque em caso De batida Alguma coisa Você pode trocar Sua carenagem Ou não Veja bem A carenagem Essa carenagem Já vem sem farol Então a gente tira farol Espelho Isso não Faz parte Baixa peso também Você pode estar tirando farol E a carenagem Ela é mais leve O que você conseguir Tirar de peso Não é igual a motocross O que você consegue Tirar de peso nela É favorável a você Com certeza Então nós podemos Gastar aí Temos freio Muda Muda uma série de coisas Escapamento Muita coisa muda Então você gasta aí Pode gastar Normalmente às vezes gasta Até o dobro da moto O dobro da moto Fora ainda o equipamento Que você usa no corpo Fora o equipamento O capacete e o macacão Isso não deve ser barato Não é muito barato não Mas é com certeza Vale a pena É um investimento Que tu depois agradece Quando o chão vem Ele não avisa Ele vem Tu tem que estar preparado Para isso Por isso Que está bem equipado Dá para dizer Que o equipamento De segurança É até mais importante Do que a moto Do cara que está começando Olha com certeza É ele que te salva a vida É um capacete aí Bom Que dá bastante resultado Se tu cair Até hoje eu caí várias vezes Nunca tive algum problema grave De bater no chão Alguma coisa assim Por usar capacete Bom Barato sai caro Tá certo aí A dica Do Edson Luiz de Souza Piloto de moto velocidade Que vai representar A Joinville aí No Paranaense De moto velocidade Este ano Já foi vice campeão No ano passado Vai buscar o título Este ano E vai participar também De algumas etapas Do brasileiro Né Edson Como é que Como é que é Esse campeonato brasileiro O Paranaense Tem quantas etapas O Paranaense Temos seis etapas Mas com doze corridas Seis etapas E doze corridas Então são seis vezes Teoricamente Que você vai se deslocar Para os autódromos E o brasileiro? O brasileiro Temos uma média De dez Doze Depende Depende da etapa Do regulamento Mas normalmente É doze etapas Por aí O nível do Paranaense Para o brasileiro Muda muito? Muda bastante Muda bastante Ali Ali o investimento É mais alto E ali temos pilotos Hoje que ganham Que são pilotos profissionais E ganham Através da motoglossidade Estão ganhando Seu salário Temos equipes Oficiais de fábrica Hoje A Honda Isso está acontecendo Então Temos a Honda Com o Cachorrão Temos a Ducati Com o Diego Pretel Temos a BMW Que foi campeã Esse ano Com o Diego Faustino Temos a Kawasaki Com a Landogla São tudo equipes Oficiais de fábrica Então fica meio complicado Uma pessoa Que investe Compete com uma fábrica É complicado Mas na garra A gente é brasileiro E a gente vai embora De qualquer forma A gente tenta Como é que é o nome Do campeonato brasileiro? Temos Superbike Series Temos o MotoGP 1000 Que é do Alex Barros É nosso ídolo até hoje O grande brasileiro Que representou nós Isso que é interessante Ele nunca ganhou nenhum título mundial Não Ele já ganhou corridas Mas título não Mas ele representou muito bem Ficou entre os 10 primeiros Por um bom tempo Até a última corrida dele Foi em 2007 Engraçado que no automobilismo Fórmula 1 por exemplo Se o piloto brasileiro Não fica em primeiro Já ninguém gosta Já todo mundo critica Já o cara não é bom Agora na moto velocidade Existe mais essa consciência Principalmente de quem anda também Eu acho que quem anda também De kart Quem tem um pouquinho de noção Acaba aplaudindo os pilotos brasileiros Que não estão ganhando atualmente Mas é comum isso Na moto Todo mundo tem ele como referência A gente tem que valorizar Porque o campeonato MotoGP Ou Superbike Referindo ao Estou me referindo ao mundial Não é fácil Não é A gente vê que Quem corre É que vê Os campeões São os espanhóis Italianos Então é complicado Um brasileiro sair daqui E ganhar Ele fez muita coisa Eu acho que ele Ganhou umas corridas Fez muita coisa no Brasil Hoje temos Eric Granado Que está na moto 2 Agora esse ano Vai para a moto 3 Está correndo mundial É um É um jovem De 17 anos Mas temos Grande esperança Não teve bons resultados Esse ano Mas está começando Apenas 17 anos Apenas 17 anos Está começando Mas eu acho que vai ser Um grande representante Para o nosso Brasil E quem sabe agora Surgindo esses campeonatos brasileiros Com certeza Está aparecendo mais Mais pilotos novos Sem dúvida Sem dúvida Tendo essas oportunidades Porque O piloto só se torna bom Correndo Tendo experiência Criando esse vínculo E muito mais fácil Se isso estiver aqui no Brasil Quando ele for para fora Já está mais preparado Com certeza Agora também Não tínhamos Mas vamos ter Uma categoria de base Onde que A piazada dos 8 anos 9 anos Começam a Acelerar suas motinhas De 50 cilindradas Caramba E isso é que Forma pilotos Não adianta Na Espanha Tu chega lá Os caras com 6 aninhos Já estão andando Então Não tem comparação Está aqui no Brasil Tu começa a andar Com 30 anos 25 anos Por causa do dinheiro Difícil para ir lá Investir lá 200 mil reais No filho É complicado É complicado Então por isso Que o pessoal aqui Anda É um pouco mais velho O pessoal mais Porque acaba adquirindo O próprio equipamento Não tem Não tem ninguém bancando Não tem ninguém bancando Hoje Já mudou Hoje Que nem eu falei Temos equipes oficiais De fábrica Andando no campeonato Então isso motiva muito Ao Esporte crescer Eu estou recebendo aqui O Edson Luiz de Souza Estamos falando De moto velocidade E falando já De preço dessas motos É Uma coisa que me ocorreu agora Edson Se você cai Com uma moto dessa É Que é uma moto cara Né Ou ainda Cara Se roubam Uma moto dessa Como é que está isso aí Tem seguro Para a moto Ou é simplesmente Chorar Chorar a despesa É Não temos seguro Para esse tipo de moto E caiu 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 né Levanta Sacode a poeira Traz Traz embora Chora para o mecânico Fazer o melhor desconto E Conserta ela E vai E vai correr de novo E aqui em Joinville Tem oficinas especializadas Para fazer esse tipo de conserto Temos 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 a casa das máquinas Temos várias Vários oficinas Vários oficinas Dá para recuperar bem essa moto Dá para recuperar Com certeza E a parte de roubo Eu escutei umas histórias aí Algumas do ano passado Algumas motos roubadas Dentro de casa É muito sério Isso tem que cuidar muito Para não ter A sua moto levada É Estava complicado Estava complicado Esse tempo aí Estava roubando Entrando em casa E depois pedindo resgate Mas acho que isso Já está meio que Se acabando aí O pessoal já Já está meio visado aí Mas moto de rua Seguro né Moto de pista Infelizmente Seguro não paga Pista Nada A moto A moto de rua Que você fala É uma moto convencional Que a gente vê Que tem no dia a dia Que tem o seu replacamento Que tem o seu IPVA Que tem Essas aí Essas aí Dá para ter seguro Dou o conselho De fazer um seguro Mas a moto de pista Então Não tem seguro Não existe seguro Edson Fala um pouquinho mais Ainda dos campeonatos Você em 2013 Então participa Do Paranaense E do Brasileiro Você compete Com pilotos De marcas De construtoras De moto Você tem o objetivo De um dia Um olheiro desse Um cara desse Chegar para ti E falar Edson Vem correr pela minha equipe Você larga tudo e vai Com certeza A gente gosta muito Mas aí tem que Fazer o balanço Onde é que ganha mais Na empresa Ou na moto É complicado Mas A gente gosta Você está com quantos anos? Estou com 35 35 E a carreira do piloto Para andar Num brasileiro De repente Dá para ir bem Até que idade Você acredita? Eu acredito que tem uns 40 Mas tem gente aí Que nem eu falei Uns 50 Que já correu Mas normalmente O que tem mais destaque São os mais novos Mais destaque São os mais novos Acho que fazem todos os esportes De futebol O cara com 40 Ele não tem um rendimento Que tem um PIA De 18 anos Isso Basicamente Mais sangue no olho Também Com certeza Não tem filho Não tem preocupação Não tem que ir no banco Segunda-feira Para dar as contas Então é isso aí E a gente teve essa preocupação O empresário Tem que estar no trabalho Tem que estar no trabalho Não dá para estar no trabalho Meia vida Não dá para estar Ô Edson Falar em meia vida Eu quando ando na estrada E vejo que está vindo ali Uma sequência de motos Ou apenas uma Eu sempre Eu dou aquela abridinha Para o cara passar E eu ficar admirando Essas motos Que são todas muito bonitas Que passam na BR Você não anda mais na BR Mas como é que é a reação Dos motoristas? Eles normalmente Deixam passar Abrem Ou ficam trancando Na provocação Ou simplesmente Não vê a moto Normalmente O pessoal que gosta Normalmente dá Passagem Mas tem aqueles Que odeiam Que não Não concordam Que não concordam com isso Então eles Não te dão Um espaço Assim Mas Normalmente O pessoal gosta Normalmente Normalmente o pessoal Mais velho Acho que não gosta muito E não deixa passar Mas não tem jeito A gente passa Passa de qualquer forma O pessoal passa Mas eu Estrada Por enquanto Tá fora Tô fora Passear talvez Mas acelerar É difícil Pista é o lugar certo Eu teve um tempo Que alguns amigos Nosso tinham motos Dessa E eu pensava Uma hora dessa Eu vou Comprar uma moto Dessa pra mim Mas eu não vou Acelerar tanto Eu vou só passear Vou botar minha mulher Atrás E pegar a BR Na boa Dá pra pegar A BR na boa Ou você acaba Acelerando Mais do que Do que deve Normalmente É Normalmente o que a gente fala Quando você tá acompanhado Com a mulher atrás Aí tem aquele respeito Pô, tá levando uma pessoa Ainda funciona Mas tu pega uma moto dessa De mil cilindradas Ou de 60 cilindradas Sozinho Com um amigo Meu amigo É quem chega primeiro Não tem jeito Então não tem jeito O motor com vida Adrenalina Adrenalina com vida No avião Então Esses radares de BR Pegam Essas motos? Pega Temos radar E hoje Já são especializados A pegar esse tipo de moto Então Não pegavam Mas hoje em dia Conseguem pegar Oi Oi Edson Se alguém que estiver nos ouvindo O Cleiton por exemplo Tá ali com uma vontade De começar a andar na pista Mas agora ele vai segurar um pouquinho Porque vai ser pai O Cleiton Rocha É nosso operador Aqui da Rádio Cultura Mas Caso o Cleiton Queira começar a andar de moto Ele tem ali Pouca experiência Mas gostaria de ter uma moto Grande dessa Uma moto Uma bike Que a gente chama Quais são os passos Que você aconselha Para o cara conseguir Fazer da forma segura Para ele conseguir ter Adrenalina também Que precisa ter Para uma moto Cara que tem uma moto dessa Quer sentir Com os menores riscos possíveis Eu diria para o Cleiton Pegar essa moto Levar até um autódromo Fazer um curso Especializado Que temos curso hoje Temos empresas Que fazem curso Porque imagina Como a gente tem regras No trânsito A gente tem regras na pista Pega uma pessoa Que não tem curso Vai lá simplesmente E anda na pista Ele não vai seguir O traçado certo É um risco Então hoje você vai Faz o curso Participa de treinos Aí sim eu indico Mais para frente Depois de participar de treinos Aí para uma corrida Então essa é a dica Primeiro uma escola De moto Essa escola se encontra Aqui em Curitiba por exemplo Temos em Curitiba Temos em Curitiba A Green Jet Temos uma do Rio Que é a Rio Race Que também faz aqui Cursos em Curitiba Você recebe todo o auxílio deles Eles te ensinam Freada Tudo que você imaginar Freada Pêndulo Que é quando você deita com a moto O que fazer Contra esse terço Tudo esse tipo de coisa Traçado As bandeiras Que é uma bandeira vermelha Que é uma bandeira azul Isso tudo você tem que saber Existem regras Essas regras Tem que ser cumpridas Na pista Ou fora dela Existe o vácuo As motos andam Uma atrás da outra Porque a que está atrás Aproveita esse vácuo Da moto da frente Para andar melhor Tem algum perigo também Do cara da frente Fazer um traçado diferente E o de trás Se perder nesse vácuo? Sempre assim O que vem atrás É o responsável Entre aspas Mas o que vem atrás Ele sabe O que o da frente Vai fazer O que ele está pretendendo Por isso É experiência Experiência conta muito Você entra no vácuo A hora que você tira É lógico A tua moto Ela já vem mais forte Tu aproveita o vácuo Dessa outra moto Então assim Isso tudo é experiência Você sabe O traçado Que esse piloto vai tomar Esse piloto está na tua frente Ele só pode fazer Aquele traçado Saiu fora Ele não faz a curva Não adianta Então você sabe Você já tem noção Do que ele vai fazer Logo à sua frente Então por isso A experiência conta Por isso Um curso de pilotagem Para os mais novos Esse tipo de coisa Tudo isso é abordado Nesse tipo de curso Tudo isso é abordado Isso Tudo E esse curso dura um dia Ou na sua Curso dura Você faz o curso No caso Numa sexta-feira No sábado Tu vai para a pista O professor vai na tua frente Com velocidade baixa Aí no final da tarde Nesse sábado Você já começa a andar sozinho Mas com regras Devagar Com consciência Aí depois O próximo treino Você já é liberado Lógico que eles ficam olhando Você começa a treinar sozinho E aí começa a criar experiência Aí você vai buscando Seus limites Seus limites E daqui a pouco Você está já participando No campeonato Esse traçado da pista O piloto vai Normalmente descobre sozinho Ou tem uma marca Ali na pista Que está mais emborrachada Por aqui que a galera anda E isso facilita também É Nos treinos A gente vai aprendendo Lógico A moto tem um traçado Totalmente diferente De um carro E tu é obrigado A andar naquele trilho Lógico Saiu fora Não quer dizer Que tu não vai fazer a curva Mas O aproveitamento É menor Então assim A gente tem Cada um tem uma manha No traçado A gente sabe onde frear já Por várias marcas Que tem no asfalto A gente pega já Referências A gente diz assim De freada E vai testando E vai testando Logicamente O cara que é Competidor Vai testando até De repente Vem um tombinho Isso é normal Mas Normalmente Esse traçado É feito por você Lógico Tem o traçado Da moto Que é usado Mas às vezes Tu muda Milímetros Ou seja Metros Já ganha tempo Uma curva Pode fazer um traçado Totalmente diferente Do outro piloto Que vai na sua frente E aí Tu vai descobrindo Ou seja Andar de moto Em pista É treino 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 Que custa E você Tem treinado Uma média De quantas vezes Por mês Considerando Esse custo Que é alto Consegue se treinar Sei lá Duas vezes por mês Mais ou menos Até conseguiria mais Mas tem aluguel do autódromo Que nem sempre Está disponível Temos carros Que correm no autódromo Temos a Fórmula Truk Temos a Várias Então não é a disponibilidade Do autódromo Que é difícil Para você conseguir Uma vaga lá Acho que no máximo Duas vezes por mês Você vai conseguir Então quando teu concorrente Está no campeonato paranense Ele está treinando Está treinando também Isso é bom Diferente do motocross Que tu pega a sua moto Cada um treina no lugar Cada um treina no lugar Vai treinar dez vezes Por dia Ou duas Lá no autódromo não Só pode se treinar Perante a ambulância Perante a Uma segurança adequada Não pode chegar lá E entrar com a moto Chegar e vou andar Não Não é bem assim não Temos vários riscos Uma moto dessa Chega a atingir Trezentos por hora Então Temos que ter uma ambulância Disponível e tal E assim Edson Quanto custou o aluguel Num autódromo desse? Quantas horas teria Para alugar com treino? Precisa ser O pessoal normalmente Um treino lá Que começa às nove E termina mais cinco horas Um aluguel hoje Do autódromo de Curitiba Em torno de oito mil reais Por dia Oito mil reais Que aí inclui Essa ambulância Inclui todo o aparato Ambulância Fiscais de pistão Fiscais Médicos Só que isso é dividido Entre pilotos Aí o treino Custa uma média De quatrocentos reais Por moto Lógico Fora gasolina Fora pneu Então custo sai Realmente sai caro Mas A gente gosta Vale a pena Vale a pena Legal Eu me lembrei Que o Leitor A gente pode tocar direto São Quase cinco da tarde E eu acabei me alongando Aqui no papo com o Edson Eu vou me estender um pouquinho Porque eu tenho uma notícia Para dar para o nosso ouvinte Que me deixou muito feliz Eu já compartilhei isso No meu Facebook O programa Soltos A partir do dia 18 A partir de segunda-feira que vem Ele passa a ser veiculado também Na Jovem Pan FM Não nesse formato Mas estaremos diariamente De segunda a sábado Na Jovem Pan FM Com minutos Soltos Esse minuto vai ser veiculado Às 11h55 E às 5h55 da tarde Sempre trazendo informações Sobre os esportes De ação da nossa região Então eu quero agradecer A Rádio Jovem Pan Pela confiança Eu quero agradecer A Fernanda Petri Ao Jacques Trindade Toda a equipe Todo o staff aqui Da Rádio Cultura Jovem Pan Que ao longo desses quase Dois anos De programas Soltos Me deram esse espaço aqui Foi um convite que veio Era um projeto que eu tinha Foi um convite que veio Da rádio Pra mim Consegui colocar ele em prática Com muito amor Com muita dedicação E hoje Estamos indo também Pra FM Edson Então você É o convidado aqui Que sabe em primeira mão também Que o programa Soltos A partir dessa segunda Dia 18 Passa a ser veiculado Na Rádio Jovem Pan Com formato diferente É claro que os ouvintes da AM Não vão ficar na mão O programa Soltos Continua na AM Todas as quintas-feiras Às 4h15 da tarde Às 4h15 Às 5 Aí com essa conversa maior Com essa abordagem Mais profunda Nos esportes que passam por aqui Mas A partir de segunda Feira que vem De segunda A sábado Estaremos Todo dia Na Rádio Jovem Pan Joinville 91,1 Fica aí o meu convite Pra você ouvir A Rádio Jovem Pan Também E curtir lá Agora mais do que nunca O Facebook do Soltos Vai estar ativo Facebook.com Barra Soltos Lá você pode mandar A sua sugestão A sua opinião Sobre o nosso programa E nos ajudar A fazer uns Soltos Cada vez melhor Edson É uma É uma É um Cara que fica meio emocionado De dar essa Essa notícia aqui Porque isso é um projeto Meio de vida Assim que eu Quando eu comecei a fazer jornalismo Eu pensei Pô Eu vou ter um Quero ter um programa De esportes de ação Aqui da região Que tem bastante coisa pra fazer Tem bastante esportes Que não tem espaço E tal E Isso sempre ficou comigo Eu tive uma empresa também Sempre mantive ele Desenvolvia Mas deixava ele guardadinho Era pra ser um programa de TV E eu via com a dificuldade De fazer um programa de TV Ainda mais esporte Que a produção não é barata Mas aí a rádio tomou conhecimento Desse projeto E me convidou pra vir pra cá Então Coloquei em prática E hoje estou realizadíssimo Trabalhando em rádio Porque meu pai Trabalha em rádio Eu sempre acompanhei ele Desde pequeno E hoje Estou aqui também Na Rádio Cultura Como diria Osmi Martins Na rádio que eu gosto Do jeito que eu gosto Para o público que eu gosto E falando do que eu gosto Então O esporte aí Está no meu sangue Desde pequeno E agora Estou aqui Compartilhando esse conhecimento E aprendendo Cada programa que eu faço Hoje Aprendendo sobre Moto Velocidade Com você Edson Que tem aí 2001, 2013 Promissor 2013 De vários campeonatos Pela frente E a gente vai ficar Aqui na torcida Edson Você que vai Aparecer no Soltos Da semana que vem Depois a gente vai gravar Ali fora A sua passagem Para o Soltos Na FM também Você tem um 2013 Cheio de desafios Como é que você está Aí com Psicologicamente preparado Muda alguma coisa Do Edson Que começou 2012 Para o Edson Que está começando 2013 Com certeza Agora a preparação A gente quer competir Em nível brasileiro Vai ser uma dedicação maior Equipamento novo Mais experiente Com certeza Cada etapa É uma experiência A mais que tu ganha Esperamos aí Em 2013 Trazer aí Um belo troféu Para Santa Catarina E seguir isso em frente Sempre pensando em buscar Mais motivação Para o esporte Conte com os Soltos Para divulgar Suas peripécias Para divulgar Seus resultados E as etapas Que você vai enfrentar Aí pela frente Com certeza Esse tipo de programa É que a gente precisa O esporte Não é nada Sem a mídia Sem a rádio É isso aí Que a gente precisa Fazer com que isso Vai para frente Pessoas assistam mais A motovelocidade Lógico Fique com o seu futebol Mas assista A motovelocidade Tem vários esportes Que podemos aí Colocar O brasileiro Passa na Band Esportes O brasileiro Passa na Band Esportes Temos o Superbike Series Que passa via internet Todos eles passam Aquela internet Que você consegue ver Temos o Race Festival Que passa na Que passa na Esport TV Então aí É só ficar antenado E dar uma assistida Que vale a pena Vale a pena Acelera Edson Boa sorte em 2013 Valeu Muito obrigado Obrigado aos Aos ouvintes Da Rádio Soltos E vamos acelerar O lugar de acelerar É na pista O lugar de acelerar